Seguinte moçada, vou fazer uma música aqui agora em Porto Seguro Que já tá na boca da galera, tá na ponta da língua Tá todo mundo beijando porque o verão pede muito beijo Manda aí que é bom Soca a mão pra cima, moçada Lindo, agora bate na bola assim, ó Assim, assim Tchá, tchá, tchá Coisa linda, Porto Seguro Alô, Pelé, Problema Meu brother, tô lhe vendo Essa de Pelé, Problema e Beto Chamais Tira o pé do chão, galera Coisa linda, Porto Seguro É, Carnaval Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, nós também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, nós também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, nós também fazer amor Quem não gosta de fazer amor, que a mulher É, o Drombone Sai do chão Se prepara pra contagem do beijo Se prepara pra contagem Chegou a hora do beijo, moçada Vamos contar, vamos contar, vamos contar Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito Esse é o momento do beijo, hein? Homem que é homem, beija bem devagarinho As mulheres adoram Vamos lá, então? Beija devagar Beija devagarinho assim Beija devagar Bem devagarinho Beija devagarinho Mais uma vez, mais uma vez Beija devagar Beija devagarinho Arrebenta, ordinário Arrebenta com essa ordem Agora para de beijar Para de beijar Tira o pé do chão Tira o pé do chão Sai, 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 sai Pula Pula, pula Essa música pegou Pula, pula Essa dança é um terror Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Essa música pegou Pula, pula Essa dança é um terror Pula, pula Essa música pegou Pula, pula Essa dança é um terror Coisa linda, galera Se prepara para a cortagem Se prepara para a cortagem Do beijo Vamos beijar Vamos beijar Vamos beijar Se prepara Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito Eu vou dar mais uma chance Quem beijou, beijou E quem não beijou Não vai beijar mais Vai ficar sem beijar, hein Beija devagar Beija devagarinho Beija devagarinho Beija devagarinho Beija devagarinho Beija devagarinho Beija devagarinho Ela gosta assim Ela gosta disso Tem pianinho Beija devagarinho Agora para de beijar Tira o pé do chão Tira o pé Essa do chão Olha a festa Beija, beija Tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas também fazer amor Beija, beija Tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas também fazer amor Beija, beija Tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas também fazer amor Beija devagarinho Obrigado, ponto seguro Muito bom Joga a mão em cima Ponte do bando na pomba na pomba na pomba na pomba na mão Sai, sai do chão Sai do chão, sai do chão Obrigado, galera Eu não quero só beijar